Música Mais uma residenzinha Música Música Alô Márcio Júnior vai comigo aqui ó Ei Alô Mr. Brown Mr. Brown Ei ei Assim ó O WIKI NEM AWA NÃO Música 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 Mas rindo a essa morada Música 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 Vamos lá, José Marley! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Vai! 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 Vai em cima, exclusiva! Galera da chanteria, Jussara, Paraíso, Libradel! Vai! Agardinho! A hora e o Dante, Bertinho, Bertinho atacado Porque tem a biquínias, a perra da manha A escada da placa, que vai passar aqui Vai vir live, os mais top do Brasil Vai vir, os mais top do Brasil Vai vir, os mais top do Brasil Vai vir, os mais top do Brasil E a vida está falando da terra, terra, terra Alô, Dori Edson, Pedro, meu ali, Bertinho Pachuca, Pachuca Olha aí, seu domínio Mas me traga só um mistério meu Tenta aí, seu Luiz A Maria tá chegando Mistério, mistério, mistério Mas seu Luiz, sua Maria chega agora E a dormida só vai Império musical, Império musical A mais bonitona Tá tudo confirmado na festa de tipo e tempo Agora, fica aqui que tu quer o cara Alô, Jeane Jeane, vem, carro de banco Mr. Brown, Mr. Brown Ai, Camiluno, valeu, papai Alô, Capitão, eu tô sabendo No, now, weekday diploma No, we simmer my one What makes me gonna do Because my family, my son, bitch, mire Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown No, we simmer my one That give back-and-for a go see, you know, brother I go live in a baby bed Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown No, we simmer my one What makes me gonna do Because my family, my son, bitch, mire E roubando-me Ei! Aqui, velho musical, papai! Onde você quer? Onde você quer? Onde você fez me deixar? Eu apenas tenho que perder minha vida Boa, Isa! Oh, yeah Keep it when I'm driving When I'm setting up Segura, Gabira, segura, Gabira Alô, Gabira Segura, segura assim, ó Ô, Luísa, ô, Luísa Ô, Luísa Ô, Luísa Ô, Luísa, ô, ô Ô, Luísa, ô, ô Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Girl, I said, girl Alô, Monica Bell Alô, Marcos, Skylar Alô, Luísa É Luísa É Luísa Você vê 1 now Escortiva É Luísa Hey, hey When I'm round, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Vale, 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 vale Fale toda, smaca na claridade Alô, gravado Volo Luisa 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 E aquela varinha de sempre, bora! Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown E o velho dance Agora ele escuta assim, bora! I just had to close my eyes What? Give me love, my friends Mr. Brown, Mr. Brown You were always around Come on, come on, come on You're the wizard You're the wizard of home You're the wizard of home Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown No attention Give me love with soul I fall trash without me Agora o salto do sobra I must give you praise Mr. Brown, Mr. Brown Mr. Farruza Oh savior and lord I just had to close my eyes Aprende a mão um pouquinho, aprende a mão um pouquinho. Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. Aprende a mão um pouquinho, acreditou? Bate, bate. Tira. Bate de novo. O bravo está tudo em todos os instrumentos. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo, tira tudo. Eu vou deixar tocar. Eu vou deixar tocar! Mr. Brown, Mr. Brown. É Luísa! Alô Capitão! Isso é coisa respeitada! Mr. Brown, Mr. Brown, I'm only two days, I'm regretting your doutor, please! Mão, seu e amor! Qualquer coisa, chama! Chama! Chama o doutor! Chama o doutor! Bora! Mais uma estesa e uma, e uma, e uma, e um ferno musical... Como o melão do doutor Mais uma exclusiva Tébio musical O cartão já tá querendo, mas dá tempo Bora, bora Mr. Brown Aloncinho, chama Reggae live, o mais top do Brasil Aqui a sequência é respeitada Chama Chama é a doção Souto Pereira Chama é a doção Chama é a doção Homem, chama de nós Chama é a doção Chama é a doção Alô, alô, alô Alô, alô, alô Chama é a doção Música Una bravao, bode, adeus há no love to be a la lua Chama o gore, bode, ven-te me confio Hey! Há no gore, não é doido bode. Toma de lá na Sotia. Mister Brown, Mister Brown, Mister Brown. Se quis é respeitále. Look at the signs to low where it's out of it. Alô, todo mundo com a gente com cheira a clima Alô, gente, alô, Marcelo Robô Alô, Marcelo, alô, Marcelo, alô Tell me what you want to do Maia, Alô, fã, fã, fã Alô, fã, 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 fã Fã, 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 fã 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 14, 15, 12, 14, 20, 15, 16, 17, 28, 29, 29,on, 13, 13, 24, 15, 16, 31, 28, 29,ễ, 29,imas, 25, 20, 30, 31, 29, 29, 29, 31, 3, 30, 32, 31, 32, 31, 32, 33, 31, 32, 37, 38, 29, 28, 31, 34, 32, 34, 35, 38, 25, 36, 35! Two, ribos跟你, le baro, ro, 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 ro. Música 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 Marcos Sky Foi minha amiga A gente não amaneceu hoje É só dizer o que é Oh Oh Janine A rainha da cuiris do sol Since you've said goodbye Oh Oh Janine, Janine Hear me when I cry Vamos lá, amigos! Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. Mr. Brown, 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 Mr. Brown Oh, oh, honey Hear me when I cry Oh, honey, can you sing it? Oh, honey, can you sing it? Oh, thank you Hear me when I cry I'm gonna die, can you sing it? Oh, 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 oh Chifu Itzaku Chama Dema One Chama, chama Assim, ó Chama Dema One Hey, da batonha Mr. Brown, Mr. Brown They wanna hear if you want to cry Alô, Camiluno, é Alô, Camiludinho Cétera Wrecky Live, o mais top do Brasil Dema One Hey, da batonha Do a batonha Mais uma ex-closiva Rima, rima, rima Vem, velho, musical Vem, rima, rima Chuchu com o DJ, Márcio Júnior Alô, Márcio Júnior Yeah, yeah, yeah Bora topar esse Dema, man Chama Dema One Chama, quem nasci Atenção, Edson! Edson e Silvia Regina! A de Maria! Com a abraça brilhada! Vamos lá resolver o momento! Alô, Denise! Onde é tu? Chega aí, papai! Mais uma, isso mesmo! Mais uma, isso mesmo! Mais uma, isso mesmo! Dema, ora, dema, xing, dema, urbe na paz! Deu outro tipo de tempo! Deu outro tipo de tempo! Tem que sacar essa porta! Olha aí! Olha aí, dá um funk! Alô, Japa, alô, Japa, alô, Japa, alô, Japa, aí Vamos lá, vamos lá Opa, isso a cara é essa aí, né, velho Não é? Até aquele grande merda In my weekend, I'll stop her Chip e taco, re-explosiva Five-fighter Since I'm trying to fight against my eye Oh, Lord, I don't know why You're talking about an enemy my fear A sequência é respeitada A sequência é respeitada Império musical Império musical Império musical E a sequência é respeitada I'm too much, you know, I know I'm out of the field, Alex, amém In my feet, in my wolf in the park In my weekend, rock-stopper In my weekend, my fighter I'm out of the field, I'm out of the field Peralta, Vip, Filipe, impactante Rapaziada na área Bora! Ei! O meu elogio, Arivaldo Explosiva! I'm out of the field, I'm out of the field I'm out of the field Missy, busy, busy, busy It's the end musical I'm out of the field I'm out of the field If they don't know what did my little eye Brackers Life This is the end musical No Brasil Daqui a pouco fica em Júlio Maranhão, Dona Adel Você é show, foi Júlio Maranhão, senhoras Mas sabia, é nóis Ela é cara da atriz Com a lêle da na área joguinho I'm in trustee Dansa meu amor Mr. Brown I'm in trustee I'm in trustee I'm in trustee As a imperador Bunyan O que é isso? Aí a menina esqueceu o celular dela com o dia das mulheres, né? Quem pegou, devolveu com gentileza. Olha, mostra, amigo. Você que achou, atenção a menina que perdeu o celular aí, ó. Ainda tem gente boa, tá vendo? É, se fosse eu, pagava a caixa de Heidegger, agora é, ó. É, tudo? Aí, minha patroa. Olha, damos as chicas. Olha, soubim! Comilha no chico. Aí, Josimar, olha aí. Soubim! Ei! Agora é! Bora! Mais uma espinhazinha. Império Musical. Império Musical.